Gente, vamos ver se o frio do carro corta esse pimentão. Vamos testar. Não cortou. Gente, bora ver se o frio do carro corta essa banana. Então vem testar comigo. E cortou a banana. Gente, bora ver se o frio do carro corta essa laranja. Não deu certo. Gente, bora ver se o frio do carro corta esse abacate. Não cortou. Gente, vamos ver se o frio do carro corta essa melancia. Não cortou.